Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a abertura do seminário Infância e Comunicação. Cerca de 250 pessoas participam das discussões que vão até o dia 8 de março. Acompanhe. O coordenador-geral de projetos e programas culturais da Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural, o senhor Pedro Domingues. Informamos ainda que esta cerimônia e todo o seminário serão transmitidos ao vivo pela internet no endereço infânciaecomunicação.ande.org.br. O Ministério da Justiça, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, e a ANDI, Comunicação e Direitos, realizam em ação conjunta o presente seminário. A iniciativa conta com apoio da Rede ANDI América Latina, Rede ANDI Brasil, Fundação Ford, TV Escola do Ministério da Educação, a Rede Iniciativa de Comunicação e Pró-Empresa, além de patrocínio da Petrobras. Nos três dias de seminário, especialistas de várias partes do mundo vão compartilhar experiências exitosas de harmonização de interesses e direitos nesse vasto e complexo campo midiático que compreende diferentes níveis de poder, plataformas e estratégias de comunicação. Estarão em debate mecanismos legais e políticas públicas democráticas capazes de conjugar inclusão social e sustentabilidade. Ganham atenção soluções que reconhecem o direito de crianças e adolescentes ao pleno acesso à comunicação midiática e também o dever da sociedade em protegê-los contra eventuais impactos negativos de conteúdos veiculados. Neste momento, fará uso da palavra o Ministro de Estado da Justiça, Sr. José Eduardo Cardoso. Bem, inicialmente, quero saudar, Sr. Excelência, Ministro de Estado-Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, minha querida amiga, companheira Maria do Rosário, a quem eu vou, desde já, pedir desculpas e também a vocês, para que, logo após o que eu fale, eu tenha que sair imediatamente daqui, porque problemas não faltam. E ela, como sempre acontece nesse governo, como mulher, conduzirá os trabalhos. Saudar o Dr. Aurélio Veiga Rios, Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Saudar o Dr. Wanderlino Nogueira, membro do Comitê dos Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas. Saudar o Dr. Gary Stahl, representante do Brasil do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. Saudar o Dr. Frank Delahy, relator especial da ONU para a Liberdade de Opinião e Expressão. Também, eu cumprimentar a Maria Isabel da Silva, Presidenta do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conanda. Saudar o Dr. Alexandre Chu, coordenador das Relações Comunitárias da Petrobras. Cumprimentar o Dr. Mauro Porto, oficial de Programas para Direitos e Acesso à Mídia da Fundação Ford. Saudar também a Dra. Denise Monte Vicente, Presidenta da ANOI Comunicação e Direitos. A Angênica Goulart, Secretária Nacional de Proteção dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, na pessoa de quem saúdo todas as senhoras, todos os senhores que estão aqui presentes. E dizer de início que, sem sobredúvida, um dos grandes marcos históricos da humanidade foi a conquista do modelo do Estado de Direito. O Estado de Direito, ele se consolida historicamente no final do século XVIII, com a Revolução Francesa, com a Constituição dos Estados Unidos da América. E uma das características centrais desse Estado é justamente a ideia do limite ao poder. Me lembro de um ensinamento clássico, de um dos artífices deste modelo de Estado, que foi o barão de Montesquieu, que dizia que todo homem que tem o poder tende a dele abusar. E que só o poder limita o poder. Por isso, dizia Montesquieu, é impossível que nós atribuamos o poder do Estado a uma única pessoa ou a um único agrupamento de pessoas. É necessário repartir o poder. E, com essa visão, ele sugere a tripartição dos poderes, ou a tripartição das funções estatais, que, sem sombra de dúvida, é um dos braços estruturantes do modelo do Estado de Direito, que, repito, nasce ao final do século XVIII. Porém, imaginar que esse modelo de Estado, imaginar que o Estado de Direito, que é aquele Estado que produz o direito e deve agir segundo o direito que produz, resolve todos os problemas do ponto de vista do exercício do poder e das liberdades, é algo que, obviamente, não passa hoje pela cabeça de ninguém. O Estado de Direito, ele permitiu o superar de um patamar de problemas. Mas, imediatamente, como acontece quando se sobe uma escada, ao se superar um patamar, com o Estado de Direito, nós adentramos em outro. E um dos principais problemas que nós temos, sem sombra de dúvida, se dá quando há choque de direitos. Ou seja, quando os direitos do Estado de Direito se chocam, estabelecer o limite para um direito e para outro não é situação simples. Muitas vezes as pessoas se esquecem, como dizia um ilustre jurista italiano, que a própria noção de direito envolve a noção de limite. E, às vezes, as pessoas acreditam que, por terem um direito, isso lhes defere uma prerrogativa incondicionada, permanente e absoluta, também incontrastável e intocável. Isto é falso. Um direito é uma prerrogativa que se exerce dentro dos limites, os limites dados pelo próprio contorno do direito, na medida em que ele é afirmado pelo Estado. E é aí que se coloca o problema de maneira central. Como se saber onde começa e onde termina um direito? Como se saber quando há choque de direitos? Quais os limites que efetivamente diferenciam as duas situações? É, de certa forma, este o pano de fundo de um problema importantíssimo para a sociedade moderna que será discutido nesse seminário. Infância e comunicação. Se, por um lado, nós temos a liberdade de informação e a liberdade de expressão como direitos intocáveis e intransponíveis da Constituição Federal, inclusive cláusulas pétreas, ou seja, não podem ser sequer atacados por via de emenda constitucional, de outro lado, a Constituição Federal claramente estabelece os direitos relativos à infância. Eu me recordo, e leio para vocês, a regra do artigo 227 da Constituição Federal, que diz, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ou seja, se por um lado, o artigo 5º da Constituição consagra o direito à liberdade, expressão e informação, de outro, é dever do Estado garantir também esse direito de proteção à criança e ao adolescente. Ora, qual o limite disto? Onde começa um direito e onde começa o outro? Onde termina um, onde termina o outro? Este é um problema com o qual nós nos defrontamos no nosso cotidiano. Por exemplo, no Ministério da Justiça nós temos o trabalho legalmente afirmado como um dever nosso de fazer a classificação indicativa dos programas de televisão e de outras atividades culturais. É correto não é correto? O nosso modelo é acertado? Dizem alguns que isto é rigorosamente adequado, que a melhor forma de seleção, no caso das televisões, é mudar de canal. Há quem diga que o Estado não pode descumprir o seu papel de informar e que, portanto, tem que efetivamente buscar, indicar aquilo que é próprio e o que é impróprio como uma referência, não como uma censura para todos os cidadãos. Há quem diga que é correto você informar e classificar faixas de horário para a proteção da criança e do adolescente. Há quem nega essa possibilidade, inclusive afirmando que seria inconstitucional esta hipótese. Ou seja, essa é uma discussão que a sociedade brasileira e, de certa forma, a sociedade de todo mundo tem diante de si. Qual o papel do Estado diante desses direitos que estão em choque? Até onde o Estado pode ir? Até onde ele não deve ir? Ou seja, essa é a discussão que os senhores terão seguramente sobre diversas matizes, sobre diversas óticas que enfrentar ao longo dessa jornada. Portanto, quero dizer que, para o Ministério da Justiça, é de fundamental importância que esse trabalho represente um aprofundamento, uma reflexão que nos dê subsídios para que possamos orientar o nosso caminho. Que venha o choque de opiniões, que venha a pluralidade de ideias e que, da tolerância democrática pelas opiniões contrárias, nós possamos encontrar o denominador que permite demarcar o equilíbrio das políticas governamentais, que, por excelência, é o respeito dos dois direitos, mas estabelecendo limites para ambos, para que nenhum deles seja suprimido e para que o Estado de direito cumpra o seu papel. bom trabalho e espero grandes resultados desse seminário. Nos convidamos, neste momento, o secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça, o senhor Paulo Abrão, para compor a mesa. Fará uso da palavra agora o oficial de programas para direitos e acesso à mídia da Fundação Ford, senhor Mauro Porto. Boa tarde. Alô? Boa tarde a todos e a todas. Excelentíssima senhora ministra Maria do Rosário, autoridades da mesa, público aqui presente. Eu vou ser muito breve, eu vou só aqui manifestar a grande honra que a Fundação Ford tem de participar de uma iniciativa como essa. A Fundação Ford já tem mais de 50 anos de presença no Brasil, sempre buscando apoiar as lutas por justiça social, pela consolidação da nossa democracia e vendo sempre como essencial para a consolidação desta democracia a existência de um sistema que garanta efetivamente a liberdade de expressão em um sistema de comunicação plural, diverso, em que o interesse público esteja representado. Por esse motivo, a Fundação Ford tem uma iniciativa específica na área de acesso e direitos na área de mídia e comunicação, porque a gente vê essa área como estratégica para o país. E não só não enxergamos contradição entre regulação e liberdade de expressão, como acreditamos firmemente de que a falta de uma regulação efetiva, discutida democraticamente de forma plural com a sociedade. É um dos elementos centrais, é um dos obstáculos centrais para o exercício pleno do direito à liberdade de expressão de expressão e não um impedimento para o exercício dessa liberdade. E nós ainda temos no país um desafio muito grande na construção de marcos regulatórios atualizados e que promovam de forma efetiva esse direito importante, que é o direito à liberdade de expressão. E em poucas áreas, em uma das áreas em que temos ainda muito que caminhar, é essa da interface entre infância e comunicação e a necessidade, como diz o ministro José Eduardo, de garantia dos direitos, tanto das crianças e dos adolescentes, como da defesa intransigente de um sistema de mídia plural e democrático. Acreditamos que políticas de comunicação são abstravelmente essenciais para o exercício pleno desses direitos e, para nós, é um prazer muito grande poder participar desses seminários e dos debates que ele vai desencadear. Obrigado. Ouviremos agora o coordenador de Relações Comunitárias da Petrobras, o senhor Alexandre Schuh. Me permite a minha conterrânea ministra Maria do Rosário, em seu nome, saudar os demais componentes dessa mesa. Maria do Rosário, como boa gaúcha que é, me permite a cenize em seu nome, saudar as entidades e os demais homens e mulheres aqui presentes nesse seminário. para a Petrobras, a importância de participar, não só como patrocinador, mas como participação efetiva no seminário desse porte, vai ao encontro de uma definição que nós tiramos dentro da empresa em novembro do ano passado, na gerência nova de responsabilidade social que foi criada, que se encontra o colega Túlio também, que faz parte da gerência, obrigado pela presença, meu camarada, difundir o valor direitos humanos, o conceito direitos humanos para toda a nossa força de trabalho, assim, nos moldes como é para cada petroleiro, para cada petroleira hoje, já intrínseco a si próprio, o valor segurança, do ponto de vista das suas relações no mundo, na segurança do trabalho, segurança doméstica, hoje temos 120 mil trabalhadores próprios e terceirizados, especialistas, chatos, em segurança, chatos, 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 vê petroleiro na rua, se tu está com o pneu do carro ali um pouquinho careca, já chama atenção, pneu não está adequado, nós somos chatos, e nós em novembro, ministra, tiramos por definição para até 2015, até o final de 2015, também transformarmos 120 mil militantes chatos em direitos humanos, esse é o compromisso da Petrobras com a nova gerência de responsabilidade social, eu achei por bem trazer isso aqui para esse debate, porque assumir um compromisso desse não se faz sozinho, se precisa de muitos parceiros e parceiras que a gente identifica aqui, já peço a ajuda que estejam atentos às iniciativas da Petrobras e aonde for possível, nos ajudem, que toda ajuda será muito bem-vinda. Então, fica a saudação aqui para a Andy, que organiza com muita competência mais um evento de um porte muito importante e fica também a nossa alegria de poder sermos presentes também nessa atividade. muito obrigado. Ouviremos a presidenta do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conanda, senhora Maria Isabel da Silva. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, ministra, chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, companheira Maria do Rosário, boa tarde, Sinise. E, em nome das duas companheiras, quero saudar todas as mulheres presentes nesse plenário e todas as mulheres do Brasil já antecipando os nossos cumprimentos do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente e pelo Dia Internacional da Mulher. Quero também, em nome delas, cumprimentar os companheiros e companheiras todos aqui dessa mesa. Vamos nominá-los a todos, todos os parceiros nessa luta de defesa dos direitos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e adolescente. O que dizer de um seminário como esse, deste tema, Infância e Comunicação? O que dizer para que a gente saia daqui fortalecidos, unidos, numa plataforma única de intervenção para mudar algumas páginas da história? para nós, o papel da comunicação e da informação é extremamente relevante, necessário para a mudança cultural no nosso país e em todo o mundo. Por que mudança cultural? Nós ainda temos algumas práticas que são vistas como normais. Por exemplo, nós ainda continuamos trabalhando a formação, a informação para o enfrentamento ao trabalho infantil, porque nós ainda temos a cultura de que o trabalho infantil, o trabalho desde cedo prepara para o futuro, enobrece, enfim, esse é o caminho, isso é uma cultura que ainda existe. Como utilizar as ferramentas da informação e da comunicação para romper com a cultura em algumas regiões, inclusive no nosso país, em que a iniciação sexual de adolescentes é a partir do pai, de alguém da família, enquanto nós temos a clareza que isso é uma violação de direitos humanos de criança e adolescente, é violência sexual, é abuso sexual. E aqui ficaria levantando mais um monte de situações que nós temos que encontrar caminhos para romper, como dialogar com os meios de comunicação no consumismo que colocam as nossas crianças e adolescentes vítimas desse sistema, dessa sociedade consumista que nós vemos dia a dia. Como nos organizar para contar as agendas positivas que nós temos? Agenda positiva da existência de conselhos que deliberam, que discutem política pública, que apontam questões relevantes para a sociedade. pauta positiva de uma lei que nós aprovamos recentemente e que estamos a todo vapor para implementar, não é, ministra? Que é a lei do SINASE. Como trazer à tona as grandes experiências de participação e protagonismo de crianças e adolescentes discutindo, pensando conosco, nos apontando quais são os caminhos sob a sua ótica, sem que isso, e isso é uma coisa que nós precisamos tomar cuidado, como a gente faz o protagonismo de crianças e adolescentes relacionados à mídia e à comunicação, sem que isso seja trabalho infantil, trabalho adolescente irregular. Então, nós temos uma pauta riquíssima, mas nós, aqui no nosso país, também temos experiências para compartilhar com os outros países, e isso é que me anima bastante. Nós temos uma experiência, e permitam-me dizer, dentre outras, que com certeza nós temos na área da comunicação, mas a Ande, essa organização, a Rede Ande, um conjunto de entidades que se organizaram para fazer esse enfrentamento e esse novo olhar é uma experiência exitosa que nós precisamos disseminar e compartilhar com todos os outros países. Então, gente, eu estou muito feliz de estar aqui na condição de presidenta do Conanda há uma semana, assumir a presidência, e tem aqui vários conselheiros, está a Rosileia, está a Raquelzinha, que eu identifiquei, tem mais alguns que nós estamos acompanhando, ficarão aqui o tempo todo, porque no planejamento do Conanda, a semana passada, não é, Raquel? Uma das nossas linhas de intervenção e contaremos com o produto desse seminário é, de fato, fazermos uma incidência propositiva junto a todos os meios de comunicação e utilizando não só os meios já conhecidos, mas utilizando toda a nossa rede, blogs, redes sociais, face, twitter, como que nós vamos fazer isso. Com essa contribuição, com certeza, esse seminário dará para o Conanda. Então, eu agradeço, parabenizo os organizadores do evento e tenho certeza, eu não vou desejar sucesso, porque, Varta, Miriam, por si só, esse auditório lotado, tanta gente comprometida, já é o sucesso. axé e muito bom seminário para todos nós. Fará uso da palavra agora o representante no Brasil do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, senhor Gary Stahl. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. quero, em nome da ministra de Estado, secretária de Direitos Humanos da Presidência, Maria do Rosário, e em nome da colega Senise, presidente da ANDI, cumprimentar os demais membros da mesa e boa tarde para todos vocês aqui hoje. Quero saudar especialmente a ANDI pela iniciativa da realização deste seminário de Infância, Comunicação, Direitos, Democracia e Desenvolvimento. Este seminário está sendo realizado no ano em que a ANDI completa 20 anos de atividades formais e eu entendo que tinha algumas atividades anteriores a esses 20 anos também. A ANDI surgiu no cenário nacional com uma proposta inédita, provocar a sociedade brasileira na discussão e construção de uma agenda de direitos da infância com os meios da comunicação. A produção intelectual, a formação e a constante provocação de profissionais e gestores dos meios de comunicação brasileiros nessas duas décadas geradas pela ANDI foram decisivos nos termos de uma empresa e profissionais de comunicação e como reflexos toda a sociedade muito mais abertos e sensíveis aos direitos da infância e da adolescência, apesar dos inúmeros desafios que ainda precisam ser vencidos. e nós do Unicef temos o orgulho de fazer parte da história da ANDI, somos parceiros desde os primeiros momentos da atuação da agência. A ANDI, sem sombra de dúvidas, é uma referência no Brasil e fora dele. De fato, eu conheci a ANDI quando eu era representante de Unicef Nicaragua em 2003, assim que a rede ANDI tem uma abrangência muito grande já há muito tempo atrás. E, por isso, para nós, é uma alegria estarmos participando desse encontro que temos certeza será mais um marco na história da agência e na discussão sobre comunicação e os direitos da infância. É clichê já falar que vivemos num mundo globalizado, conectado, interligado, onde valores, crenças, representações, ameaças são compartilhados na rapidez de segundos. Somos bombardeados por imagens, ideias, conceitos em todo momento, em todos os lugares, porque, hoje em dia, não é só pelos meios tradicionais, senão também somos quase escravos da conectividade de nossos laptops, tablets, smartphones e celulares. E as crianças e adolescentes nossos, que eu tenho duas crianças em casa, também estão imersos neste mesmo mundo, mas como criança. Para nós, que temos como mandato promover e proteger os direitos da infância e da adolescência, a comunicação é uma atividade vital para a nossa atuação. Ela é, para nós, uma ferramenta e, ao mesmo tempo, um fim em si. Porque acreditamos fortemente que não pode haver uma comunicação democrática e cidadã sem dar voz às crianças e aos adolescentes. e, para que isso aconteça, é necessário falar de temas como inclusão digital, marco de reglamentação, democratização e acesso aos meios de produção de comunicação, para citar apenas alguns. Não queremos que a internet venha se tornar no Brasil mais um fator de exclusão de crianças, adolescentes e suas famílias. Nesse sentido, políticas públicas de inclusão digital são requeridas. Nos preocupa também falar em aumento no acesso sem falar dos meios de proteção das crianças e dos adolescentes, porque sabemos que a internet é também um sofisticado instrumento que pode ser utilizado para abuso e exploração sexual. É necessário também fortalecer e promover políticas públicas que ampliem ao máximo um processo de comunicação inclusiva, onde seja assegurado o acesso aos meios de produção da comunicação às populações historicamente excluídas e que garanta a participação das crianças e adolescentes. Iniciativas de Unicef demonstram claramente que quando um jovem ou adolescente tem garantido o seu direito de participação, eles fazem acontecer tornando-se promotores da sua própria história e cultura e também fiscalizadores eficientes das políticas públicas. Exemplo disso é a oficina de comunicação que o Unicef realizou num programa de segurança alimentar com mulheres e crianças indígenas em Dourados, Mato Grosso do Sul e na região de Altos Solimões na Amazonas. Essas oficinas de comunicação treinaram ao todo 80 adolescentes indígenas em quatro cidades. O resultado disso hoje em dia foi a criação pelos adolescentes nos Altos Solimões de um jornal chamado Folia Magutá onde eles comunicam. Por isso seria e temos muitas outras iniciativas nos lados. Por isso seria mais que desejável que nossas escolas preparassem as nossas crianças e adolescentes no desenvolvimento de um senso crítico em relação aos médios de produção mediáticos e ao mesmo tempo preparassem eles para que usassem os médios de comunicação para respeitar sobretudo valorizar as diferenças regionais e culturais. Reconhecemos que o Brasil tem feito importantes avanços na área de democratização da informação e da comunicação como um tudo em várias leis e um marco legal e entretanto ainda persistem desafios que precisam ser sanados para que o acesso de comunicação realmente seja um direito para todos. Acreditamos firmemente que a realização deste seminário pode ser um largo passo rumo à implantação no país de políticas públicas destinadas a impactar positivamente a comunicação social com resultados visíveis na melhoria da qualidade de vida das nossas crianças e adolescentes. Muito obrigado. Ouviremos o relator especial da Organização das Nações Unidas para a Liberdade de Opinião e Expressão, o senhor Frank Clark. Muito obrigada. Quisiera reconhecer a ministra secretária de Derechos Humanos do Organismo Ejecutivo e aos demais colegas da mesa agradecendo este honor e este privilégio de estar de novo aqui em Brasília com todos vocês. para mim é fascinante haver sido invitado a platicar deste tema sendo abogado de Derechos Humanos sendo periodista mas além disso um ativista durante a minha vida toda pelos direitos da juventude e adolescência. então é um tema realmente que me interessa muito desde a Relatoria de Liberdade de Expressão nas Nações Unidas. A liberdade de expressão para que seja real em um país deve ser a realidade e o direito exercido por todos. Por isso sempre dizemos que a liberdade de opinião e a liberdade de expressão caminham juntos porque construir uma opinião implica em ter ao mesmo tempo a liberdade de expressão que tem duas dimensões o acesso à informação e o direito a disseminar ideias e opiniões por meio de qualquer meio possível. Quando pensamos nessa liberdade sempre pensamos na população adulta e sempre pensamos corretamente em um regime democrático um regime verdadeiramente democrático poderá garantir este acesso à informação esta transparência em responder aos nossos desejos de aprender como também poderá garantir o nosso desejo de que nos expressemos de qualquer maneira por meio da arte diversidade cultural dos povos ou expressar opiniões críticas a políticas públicas mas poucas vezes o aplicamos à infância adolescência e juventude em que também esquecemos que é desde dessa idade que começamos a construir o nosso pensamento e as nossas opiniões essa pergunta do porquê fazem as crianças na primeira idade ou seja de estar sempre questionando tudo de querer aprender principalmente é a primeira iniciativa porque assim elas constroem as suas opiniões pessoais do seu pensamento próprio então é o primeiro passo que permite com que depois possam dar suas próprias opiniões estejam ou não errados e é muito importante e é muito importante que uma sociedade aprenda a respeitar os primeiros passos perguntar averiguar investigar a infância e também expressar opiniões para que as crianças adolescentes cresçam com a certeza de que suas opiniões serão respeitadas e mesmo que estejam erradas mas serão escutadas com atenção pelos adultos e desta forma vai ser possível dar a fortaleza de uma opinião firme também dos princípios democráticos de participação e isso nos leva a um dos direitos fundamentais da infância o direito de se expressar mas por meio de sua expressão o direito fundamental a participação de toda a vida pública isto é fundamental quando falamos da convenção do direito da criança quando falamos o direito da infância e limitá-lo não pode ser permitido em nenhum país do mundo muito bem hoje há um elemento que eu gostaria de agregar o ano de 2011 eu escrevi relatório na Assembleia Geral e o Conselho de Direito sobre Liberdade de Expressão na Internet e eu gostaria de dizer que quando falamos da expressão da infância precisamos falar da comunicação da infância que quer dizer a inclusão digital a infância adolescência juventude os jovens também devem ter espaços nos meios de comunicação e devem ter meios próprios e programas próprios idioma próprio para que se comuniquem entre si ou com a comunidade e isso também deve ser respeitado para que essa expressão não apenas ocorra na família na escola na comunidade mas também no âmbito geral e no tema da internet eu fiz perante a Assembleia Geral para todos os povos o acesso à internet acesso ao conteúdo e acesso à infraestrutura conectividade software hardware não é um direito em si mesmo mas é um requisito fundamental para o exercício de um direito porque a internet é o principal mecanismo pelo qual praticamos e utilizamos o nosso direito à liberdade de expressão tanto no acesso como na disseminação de informação este acesso é fundamental aprendê-lo desde da primeira idade esse acesso deve ocorrer nas escolas nas comunidades nas primeiras idades para que uma sociedade inteira possa crescer com a possibilidade de se comunicar e não devemos permitir que essa brecha digital nem a internet se converta num privilégio de elites econômicas ou elites tecnológicas que servem apenas para certos setores sociais mas o importante é a universalização desse direito por isso insisto que a liberdade de expressão em uma sociedade democrática somente qualifica a sociedade democrática se todo mundo puder usufruir desse direito se realmente o fizermos universal e por último o terceiro tema que eu gostaria de mencionar apenas para deixar aqui na agenda é um tema ainda mais complicado quando nós falamos da liberdade de expressão então eu defendo o espaço aberto a liberdade enfim quando eu falo da internet eu menciono no meu relatório de uma internet é uma praça pública em que todos nos reunimos compartilhamos mas a essa praça pública também há limitações limitações que devem ser vistas como a exceção não a norma a norma é a abertura mas a exceção e regula nada mais os casos extremos de utilização equivocada da liberdade de expressão meu relatório perante a Assembleia Geral recém passado ano passado em outubro vocês podem ver no website do auto comissionado das asunidades para direitos humanos foi sobre a regulação do discurso do ódio foi o tema mais difícil que tratei porque para alguém que deve ser o defensor de um direito falar da limitação e da regulação desse direito se torna complexo mas é o debate do mundo é o debate do mundo especialmente com relação às religiões então para mim era um debate imprescindível e é claro eu reivindico que o Estado protege a pessoa contra o dano no exercício dos seus direitos ou dano físico mas não contra a ofensa e que é necessário ter muito cuidado e nunca permitir elementos de censura mas não permitir elementos de censura por parte do Estado não implica em que não tenhamos nunca uma limitação inclusive algumas limitações de casos penais como a incitação ao genocídio por razões de ódio racial esticocultural religioso e essas são limitações legítimas e algumas de acordo com o artigo são proibições não penais e outras serão proibições penais mais além do discurso do ódio há outro tipo de limitação proveniente de instrumentos de direitos humanos o artigo número 4 da Convenção para a eliminação de toda forma de discriminação de não ter discursos de uma raça ou grupo humano superior a outro ou para mim ainda mais importante a proibição penal criminal da pornografia infantil porque esse é um ato de violência em si mesmo contra a infância mas além disso é um elemento de incitação quanto mais violência abuso sexual e tráfico de crianças então há limitações há regulação algumas formas de comunicação para proteger a infância não significa uma contraposição à liberdade de expressão os direitos humanos estão interrelacionados e os direitos humanos estão interrelacionados devemos entender como uma rede são interdependentes e todos os direitos ajudam a proteger uns e outros de fato a liberdade de expressão é um direito que promove outros direitos mas o que nunca se permite é que o exercício de um direito cause danos ao exercício de outro direito e nunca com argumentos de liberdade de expressão podemos permitir que tenhamos algum dano à infância porque a proteção da infância é o interesse maior do Estado e para concluir eu acredito que devemos encontrar harmonia entre todos os direitos e não a distinção contraditória porque essa contradição não existe proteger a infância é também proteger a comunicação é também proteger um regime democrático aberto é proteger a todos no exercício de todos os direitos essa é a forma que devemos ver essa sociedade não estamos falando de censura não estamos falando de que o Estado determine conteúdos estamos falando de que o Estado sim tem a obrigação de proteger a todas as pessoas especialmente a infância contra qualquer dano obrigado informamos mais uma vez que este seminário está sendo transmitido ao vivo pela internet no endereço infânciaecomunicação.ande.org.br ouviremos agora o membro do Comitê dos Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas senhor Vanderlino Nogueira em nome do Comitê dos Direitos da Criança das Nações Unidas gostaria de saudar em primeiro lugar a senhora ministra-chefe da Secretaria dos Direitos Humanos Maria do Rosário que preside esta mesa e em seu nome todos os demais integrantes desta mesa também gostaria gostaria de saudar aos especialistas no campo das comunicações sociais no campo dos direitos e outros campos do saber científico e popular aqui presentes senhores jornalistas e outros comunicadores sociais especialmente do campo do marketing senhores diplomatas brasileiros e estrangeiros também presentes integrantes integrantes das agências e organismos das Nações Unidas especialmente do Unicef aqui presente nesta mesa e com responsabilidade maior com este tema senhores militantes do movimento social envolvidos no temário aqui em debate integrantes de associações de consumidores defensores dos direitos humanos em geral organizadores deste seminário internacional muito especialmente Vivarda e Senizem senhora presidente do Conanda Isabel da Silva que repito na saudação para atingir os companheiros integrantes deste conselho de grande responsabilidade na harmonização dos papéis da sociedade e de governo tendo um ponto comum que é a garantia dos direitos humanos da criança e do adolescente estimadas companheiras estimados companheiros aqui presentes como membro eleito do comitê dos direitos da criança eu gostaria de registrar a importância para este comitê deste tema que inclusive está na sua pauta de discussão provavelmente para o ano de 2014 em uma discussão mundial a este respeito mas eu gostaria de antecipar já algumas ideias fazer algumas afirmações que sei que não trairei o meu compromisso com o comitê que estarei em consonância com ele este seminário internacional vai produzir valiosos subsídios ao comitê eu tenho certeza disso tanto que voltarei a ocupar os ouvidos e a atenção dos nossos companheiros aqui presentes em outro dia tratando mais especificamente e mais a fundo do tema infância e comunicação especialmente elegendo a questão já tocada aqui na mesa do aparente conflito entre normas porque conflito entre normas conflito entre princípios eles não existem cabe a nós demonstrar que eles são aparentes e ponderando valores mostrar qual o prevalente no caso da comunicação e da infância o que será prevalente a liberdade empresarial o direito da criança e do adolescente a ter seu superior interesse atendido a liberdade de expressão ela é posta em xeque quando se coloca o aparente conflito entre liberdade empresarial e superior interesse da criança e do adolescente são questões que nós lidamos no dia a dia e que merecia da nossa parte deve merecer da nossa parte um aprofundamento maior no colocar em cotejo esses direitos essas liberdades só aparentemente conflitantes quando nós as colocamos a partir da apoderação com valores superiores como da liberdade da dignidade do superior interesse da não discriminação sempre encontraremos uma saída agradeço então o convite para estar aqui em nome do comitê me fazendo inaugurar a senhora Marta Mauras está aqui presente passando o bastão de uma certa forma a ex já podemos chamá-la assim tristemente ex vice-presidente do comitê e hoje como especialista e militante e eu assumindo e recebendo o bastão neste caso muito obrigado a todos com a palavra o procurador federal dos direitos do cidadão da procuradoria federal dos direitos do cidadão senhor Aurélio Veiga Rios boa tarde boa tarde a todos também eu gostaria de cumprimentar a mesa a pessoa da minha amiga e querida ministra Maria do Rosário ministra chefe da secretaria de direitos humanos queria também registrar a alegria de estar nessa mesa com representantes da sociedade civil quero aqui especialmente agradecer a Andy pelo convite pela organização pela oportunidade ímpar de estar aqui com o Conanda com o Unicef que é um parceiro essencial no planeta para a proteção das crianças e também o doutor Vanderlei Nogueira que esteve aqui falando conosco pelo comitê dos direitos de criança das nações unidas doutor Paulo Abrão grande amigo secretário nacional de justiça que tem também estado nessa briga muito tempo sei que tem muitos convidados estrangeiros especialmente da América Latina e a todos eu gostaria de dizer que são muito bem-vindos ao Brasil e é para nós uma honra recebê-los e ter a possibilidade de compartilhar as nossas experiências e angústias em relação a esse tema queria também em especial agradecer ao grupo de trabalho comunicação social da Procuradoria Federal de Direito Cidadão que está aqui as pessoas doutor Marcos Vinicius doutor João Bosco nossa coordenadora Márcia Morgado e dizer especialmente ao doutor Frank Delarie o nosso relator para a liberdade de expressão da ONU que depois da sua fala praticamente o que eu imaginei falar fica um pouco sem sentido por isso vou reduzir a três pontos do que acho importantíssimo nesse debate a questão da inclusão digital que tem que ser um esforço de todos com esse cuidado de fazer o máximo de proteção às crianças especialmente no combate à pedofilia que também tem sido um grande problema nós do Ministério Público temos trabalhado com muito vigor na questão dos crimes cibernéticos e lamentavelmente devemos informar que na mesma proporção do acesso e universalização desse serviço cresce também o número de crimes praticados pelos meios como a internet e em especial a pedofilia o que exige o cuidado de todos nós há duas nesse grande debate sobre tensão de direitos sobre como harmonizar aquilo que o professor Vanderlinho falou em conflito aparente de normas porque de fato na Constituição não se vê nenhuma antinomia não se vê nenhuma contradição é que é possível sim como bem disse o ministro José Eduardo Cardoso ministro da Justiça compatibilizar as duas coisas cuidar da liberdade da expressão sem admitir abusos por parte de quem detém os meios e detém obviamente o controle acionário das empresas de comunicação e também a defesa das crianças e adolescentes desse país e a fórmula mais inteligente criada no Brasil para isso chama-se classificação indicativa esse é o modelo conciliatório esse é o sinal de mais esse é o sinal que permite que todo o conteúdo possa ser divulgado no país mas com restrições de horário que seja então obviamente divulgado difundido dentro de horários próprios apropriados a formação dessas crianças e adolescentes nós não temos no Brasil nenhum tipo de censura nem censura moral os piores conteúdos são divulgados pelas televisões e pelos rádios o tempo inteiro só temos que ter o cuidado de que pelo menos isso seja feito em certa faixa horária para que onde as crianças estejam mais susceptíveis a esses programas elas não apareçam por isso nós vamos estaremos sempre tentando convencer o Supremo Tribunal Federal meu caro Paulo Abrão de que esse debate posto numa ação direta de inconstitucionalidade sobre a classificação indicativa é um completo absurdo não é só um retrocesso em termos de garantia dos direitos das crianças mas uma visão canhesta e parcial da liberdade de expressão não há lugar no planeta que o direito à liberdade de expressão seja absoluto como do mesmo modo todo exercício de direito como muito bem disse o ministro Zé Eduardo Cardoso tem na sua contrapartida um limite e o limite estabelecido pelo próprio poder e pela lei penso que de muitas leis que votamos nesses dias uma das melhores foi a lei de acesso à informação a lei que permite a qualquer cidadão ter do poder público e obter as informações que são do seu interesse mas esse avanço só é possível à medida em que dentro do Estado Democrático de Direito da nossa compreensão não só do processo civilizatório do aprimoramento institucional mas de verificarmos que nessas tensões entre direitos jamais podemos abrir mão da liberdade de expressão e muito menos do direito das crianças e adolescentes e principalmente do dever do Estado de proteger as pessoas mais vulneráveis eu desejo a todas e todos um excelente seminário e mais uma vez aos nossos colegas que vieram de outros países vieram da Europa da África sobretudo da América Latina que sejam muito bem vindos ao Brasil obrigado ouviremos agora a presidenta da ANDI comunicação e direitos senhora cenize Monte Vicente bom eu queria em primeiro lugar agradecer a equipe da ANDI o Vítia a Praguita a Marcela todo mundo que trabalhou muito para a gente poder ter esse encontro a cada um de vocês que se organizou e para poder estar conosco esses dias a gente acredita muito nas trocas e na reflexão que vai acontecer nas reflexões que vão acontecer aqui então muito obrigada por estarem conosco ao nosso conselho está aqui o Márcio Esquiavo o Geraldinho o Claudius a Claudete Ribeiro muito obrigada por estarem com a gente a Petrobras tem sido uma super parceira da ANDI apoiando para valer e compartilhando os ideais e essa notícia do direito para toda a força de trabalho eu acho uma maravilha vamos aproveitar e provocar para que os filhos dos petroleiros também possam ser ouvidos e construam suas rádios digitais e provocar toda a meninada para falar seria muito bom não é Alexandre mas muitíssimo obrigada a Petrobras e a você pessoalmente pela companhia parceira e amiga para a gente acreditar nas mesmas coisas a favor da democracia dos direitos e do desenvolvimento a Fundação Ford que também uma super parceira nossa compartilhando experiências apoiando muitíssimo obrigada a Unicef que foi fundamental na criação da ANDI tem sempre estado conosco muito obrigada a Maria do Rosário e a Secretaria o governo brasileiro tanto a Procuradoria Geral o Ministério da Justiça muitíssimo obrigada esse agradecimento aquela felicidade de ver que nós estamos juntos no mesmo esforço muitíssimo obrigada ao Conanda porque nós somos defensores do ECA profundamente defensores e acreditamos nas instâncias paritárias e defendemos essas instâncias e os conselhos previstos na lei porque essa lei foi uma conquista popular além de tudo eu fiquei pensando bom nós estamos falando de democracia nós temos que falar de 88 da carta magna aí eu fiquei assim 88, 98, 2008 2018 é um quarto de século de construção da democracia e nós temos ainda muitos desafios então a gente tem que situar essas coisas historicamente então claro que nós temos muita coisa para fazer em geral em relação ao sistema de garantias a implementação do que está previsto na lei e para focar na discussão da liberdade o artigo que trata da liberdade não é que é o 16 e mandei a criança tem direito a brincar a criança tem direito a se expressar então vou falar um pouco como psicóloga a criança como público dos veículos a criança como consumidora como ela é tratada pela mídia como consumidora a gente pensar a criança como fonte quando é que você vai lá e ouve mesmo os adolescentes e ouve mesmo a criança e a criança e o adolescente liderando processos comunicativos quer dizer se a gente pudesse romper com essa participação com a não participação ou com a participação decorativa que é um faz de conta de participação e de fato garantir a voz a infância e a opinião e estabelecer uma escuta que é a contrapartida da expressão é você ter um outro lado escutando que no direito é a oitiva para os pais é ouvir a criança na escola ouvir eu tenho um grupo em São Paulo que tem um nome que eu adoro chama Cala Boca Já Morreu não é um nome sensacional então quer dizer quando é que nós vamos garantir que as crianças possam de fato ser ouvidas que elas se manifestem inclusive porque nas experiências que eu tenho participado ou conhecido elas falam coisas muito interessantes com muita profundidade e trazem à tona temas que muitas vezes por muitos motivos não ocupam um lugar que deveriam ocupar teve uma numa das conferências municipais do Direito da Criança em São Paulo uma das primeiras em que as crianças participaram eles focaram tiravam assim tinha o povo da saúde o povo da educação com as suas bandeiras e as crianças falaram de convivência familiar e o discurso das crianças era mais sistêmico do que dos adultos o adulto era mais parcial segmentado com um monte de interesses envolvidos e das crianças a visão era mais profunda mais abrangente então acho que os comunicadores podem através dos seus blogs os seus veículos os seus grupos as suas redes fomentar a escuta da criança e o protagonismo das crianças as crianças podem falar sobre elas sobre os direitos e participar dessa militância então eu gostei muito dessa perspectiva direitos democracia desenvolvimento e acho que a palavra conciliadora quando você tem direitos em conflito é na nossa legislação no artigo 6º o que resolve quando você tem que conciliar é o melhor interesse da criança agora o tal do melhor interesse é aquele que respeita a democracia os direitos e o próprio desenvolvimento então é nesse enquadramento difícil mas necessário que a gente deveria trabalhar de qualquer modo eu espero que o encontro seja super produtivo que a conversa continue e que sempre que houver tentativa de desproteger a infância a gente possa combater de forma organizada competente e através dos meios de comunicação aqueles que a gente tiver de preferência que as crianças e os adolescentes também participem desse trabalho não é trabalho infantil é militância bom muito obrigada fiquei muito contente com as novidades adorei reencontrar a Bel e tem muitos amigos aqui está sendo uma delícia encontrar todo mundo muitíssimo obrigado com a palavra a ministra de estado chefe da secretaria de direitos humanos da presidência da república a senhora Maria do Rosário meus amigos e minhas amigas eu quero iniciar cumprimentando o Paulo Abraão secretário nacional de justiça o trabalho do Paulo Abraão na secretaria nacional de justiça é também todo o tempo ação de direitos humanos e junto com o Paulo Abraão deixar esse abraço bem forte ao ministro José Eduardo Cardoso com quem compartilhamos o início dos trabalhos neste encontro quero igualmente cumprimentar a CNIS e Monte Vicente e toda a ANDI a ANDI que é rede a ANDI que é múltipla que é comunicação e que é uma experiência vitoriosa de organização da sociedade com profundo interesse público que tem feito tem oferecido ao Brasil e às crianças do Brasil uma contribuição muito grande e igualmente uma contribuição para fora das nossas fronteiras então quero dizer a ANDI que na formação de uma opinião na sociedade pelos direitos da criança e se o ECA Bel foi pegando ao longo do tempo e conseguimos vencer tantas contradições enfrentar tantas outras para que ele possa ser composto como uma realidade na vida das crianças ainda que tenhamos tanto à frente para caminhar a ANDI tem muito a ver com isso e eu cumprimento também pelo aniversário da ANDI então neste atual período neste marco quero cumprimentar o Aurélio Veiga Rios Ministério Público Federal Procurador Federal dos Direitos do Cidadão pelo seu trabalho pelo grupo de trabalho que a própria Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão mantém sobre comunicação e direitos humanos e eu gosto de dizer que eu e o Aurélio neste caso somos integrantes do CDDPH o Conselho de Defesa de Direitos da Pessoa Humana que é um conselho que tem uma série de temas na agenda e uma atenção muito grande ao conjunto de temas dos direitos humanos no Brasil então de público agradecer ao doutor Aurélia e ao PFDC cumprimento Vanderlino Nogueira que é membro do Comitê dos Direitos da Criança da ONU pelo expressivo trabalho que ele já no início do mandato realiza em nome do comitê e na ponte que ele significa para nós junto às Nações Unidas Gary Stahl é representante do Unicef e toda a Unicef porque o Unicef aqui não é apenas um apoio ela é parte ela constrói ela está conosco nessa construção muito obrigada cumprimento Abel do Conanda também com muito carinho uma nova presidenta do Conanda eu digo pessoal se nós chamamos a presidenta Dilma aprendemos com ela a dizer presidenta flexionando gênero nós dissemos também para nós mesmos como somos presidentes então Abel também presidenta do Conanda que eu penso que realiza já o Conanda na sua renovação uma importante mudança e intensificação dos trabalhos a serem realizados com o plano de ação deste ano o Frank Lahui com quem tive a oportunidade de conversar recentemente sobre democracia direitos humanos mídia comunicação e tudo mais ele acompanhando a Federação Nacional dos Jornalistas um momento que eu quero dizer bastante importante para nós no Brasil com a sua presença aqui e a sua peregrinação pelo mundo pelo direito à comunicação à opinião ao trabalho dos comunicadores ameaçados de morte ou muitas vezes nós trabalhamos com isso no CDPH também atingidos pela violência então obrigada pelo seu trabalho e enfim diante do seu trabalho Frank dizer que o Brasil não arreda a pé nem um só milímetro de que democracia e direitos humanos se relacionam diretamente à capacidade e à liberdade de expressão e de comunicação quero dizer ao Alexandre Schuch que é gaúcho que ele me cumprimentou como conterrânea eu com o Paulo Abrão também eu te cumprimento não? me enganei aqui mas eu convivo tanto é um mineiro aqui mas o olha mas lá no Rio Grande dizem que tu é gaúcho vou falar com o Tarso sobre isso mas o Schuch eu quero agradecer a Petrobras porque é muito importante a Petrobras na parceria toda que tem com os temas de direitos humanos as empresas públicas também cumpriria esse papel e o Mauro Porto também no tema de acesso à mídia da Fundação For nossa conhecida em muitos temas de gênero de direitos humanos obrigada pela parceria todos vocês que estão aqui enfim muito obrigada em nome da Secretaria de Direitos Humanos também citando a presença para mim muito feliz da Angélica Goulart que é a nossa secretária nacional dos direitos da criança e do adolescente então Angélica obrigada a Angélica está acompanhando o conjunto do encontro uma parceira todo o tempo realizadora o que eu quero dizer a vocês é que o Brasil ele tem marcas muito profundas do significado da censura da violência do uso da força pelo Estado e a trajetória rumo à democracia que o Brasil produziu e produz porque a democracia não é um todo acabado ela é sempre necessário é sempre necessário estarmos renovando e pensando as novas formas de exclusão as possibilidades e necessidades de inclusão os contornos e o rompimento dos contornos para que a vida seja democrática efetivamente mas o Brasil fez tomou uma decisão o Brasil fez uma opção definitiva pela democracia e pelos direitos humanos e esta construção ela é cotidiana tanto no controle do Estado e da tendência que o Estado sempre possui de agir de forma a coordenar toda a sociedade quanto ao pensarmos que não só o Estado na nossa era pensa-se com a capacidade de coordenar a sociedade mas há outros poderes múltiplos poderes que convivem em uma sociedade democrática com liberdade ora mais públicos instituídos escolhidos pela via de eleições ora não tão transparentes mas não menos poderes poderes no âmbito do controle dos meios de comunicação poderes no âmbito do mercado dos patrocinadores do sistema financeiro dos sistemas enfim que compõem a economia de uma nação poderes instituídos no âmbito da formação de ideias posições posições que disputam todo o tempo um conjunto de ideias na sociedade e se nós compomos uma noção clara contra a censura e isso para todos nós neste encontro e em todos os lugares também é irrenunciável nós nós também precisamos pensar como a sociedade exerce a sua plena liberdade e a sua capacidade aberta e múltipla de organização e poder diretamente também diante destes outros poderes por exemplo diante da lógica do mercado pois quem buscará substituir a força e um poder absoluto de Estado que não desejamos que não queremos e ao qual renunciamos plenamente em nome da democracia por um poder absoluto e totalizante do mercado e do interesse do que vende do que não vende independentemente de valores compostos no âmbito da sociedade mesmo é isso que nós estamos debatendo nós não estamos debatendo apenas mídia e infância nós estamos debatendo o quanto é que a sociedade tem o poder de agir e como ela se faz representar diretamente ou através das estruturas previstas em lei em conselhos em estruturas as mais diversas onde ela participa participa da formação de bases que orientam por exemplo eticamente a comunicação eu gosto muito deste momento de abertura da possibilidade de ouvir de vários dos membros que aqui de várias das organizações que aqui se pronunciaram de que nós não precisamos produzir uma contradição absoluta e inconciliável entre direitos das crianças e liberdade de comunicação nós não precisamos fazer todas as escolhas no sentido de que uma seja excludente da outra mas pressupostos éticos que na nossa era são estabelecidos foram constituídos no guarda-chuva dos direitos humanos da proteção diante da violência da não aceitação da intolerância da produção de valores de convivência na diversidade da pleno reconhecimento humano de cada pessoa e de cada grupo social de que cabe como a própria constituição estabelece a sociedade ao estado a família produzirem caminhos de direito ao desenvolvimento das crianças e adolescentes de que a democracia também existe como cenize acho que ao tratar da palavra democracia cenize disse que a democracia é um dos eixos porque enfim a democracia também existe para as crianças e a democracia para as crianças se de um lado é o próprio protagonismo a escuta a oitiva de outro lado é a representação que uma geração tem a representação ética que uma geração tem hoje em relação a geração que está se desenvolvendo sendo hoje criança ou adolescente os senhores e senhoras que estão aqui como ativistas defensores pessoas dos direitos humanos dos conselhos da PFDC do Unicef ou da ONU da Secretaria Nacional de Justiça com a com toda a dimensão indicativa de cada um que aqui se encontra certamente também onde está produz uma representação das crianças ocorre que o que aparece hoje é qual criança qual é a criança com a qual nós nos deparamos nos meios de comunicação talvez nós pensar um pouco sobre isso também porque afinal como foi dito também nessa mesa há um direito também de perceber-se nos meios de comunicação mas perceber-se nos meios de comunicação significa que os meios de comunicação hoje as mais diferentes tecnologias as mais variadas formas mas particularmente os meios de comunicação de massa se as crianças devem perceber-se nesses meios estes meios devem perceber quem são as crianças eles precisam sair do universo infantil produzido pela própria mídia que se repercute para dentro da sociedade produzindo um tipo de infância e pensar que existem muitos modos de ser criança muitos modos de serem adolescentes muitos jeitos de ser eu não ousaria dizer que nós temos um único jeito de ser criança um único jeito de ser jovem um único jeito de ser brasileiro um único jeito de ser enfim quantos jeitos de ser existem e essas crianças esses jovens estão representados de que forma com que ansiedades com que contradições então na verdade eu fico pensando que o que nós temos que produzir é uma capacidade de diálogo também com os meios de comunicação como ativistas dos movimentos da infância um diálogo com a sociedade empoderando a sociedade diante dos meios de comunicação e democratizarmos a própria democracia que nós temos ampliando sempre as possibilidades de comunicação comunicação e monopólio não é democracia comunicação é sempre possibilidade múltiplo humana de falar de ser ouvido de mediar quando há um monopólio já está ferida a possibilidade da comunicação as novas tecnologias nos oferecem ainda que todas as preocupações que tenhamos e talvez no âmbito da internet Vanderlino mais do que em qualquer lugar nós devamos estar atentos a resolvermos esta em princípio esse binômio de contradição entre liberdade de comunicação e direito à infância pelas características da própria rede nós podemos avançar um pouco mais sobre isto para não cairmos em normas para não cairmos em algumas soluções que alguns países deram de não haver solução onde não há nenhuma mediação e onde a absolutização em princípio do direito à comunicação de qualquer aspecto inclusive de redes de violação sexual signifique por outra via a violação total dos direitos da criança e do adolescente nós talvez devêssemos no âmbito da internet nos dedicarmos mais a isso mas o fato é que com as novas tecnologias nós temos possibilidade de enfrentar o poder monopolizado da comunicação existente no Brasil ou em muitos outros países essas janelas essas possibilidades tem que ser incentivadas de toda forma o que eu quero dizer a vocês é que este encontro ele é sobre democracia a partir do compromisso desta geração com as crianças e adolescentes ele é sobre o direito ao desenvolvimento e ele é sobre a capacidade de diálogo que nós devemos aprofundar entre todos os atores que aqui se encontram com os meios de comunicação no sentido de que a sociedade possa ter seus próprios formas de representação e constituir diferentes movimentos um o de realizar sua própria comunicação direta por múltiplos meios o outro que ela também possa ter poder sobre os meios de comunicação poder que o Estado não quer ter de forma absoluta mas que não pode haver outro caminho se não a própria sociedade também exercer importante grau de poder sobre o que ela a sociedade não comente abstrato mas como representações articuladas que pensem a comunicação como direitos humanos e como democracia era isso muito obrigada e um bom trabalho a todos e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue na NBR a TV do governo federal abrisos tchau e o o o o o o o e o o